Um idoso de 69 anos morreu atropelado hoje por volta das 7 da manhã em frente ao Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora. Acompanhe. O idoso teria sido atropelado por um carro. Segundo a polícia militar, o veículo seguia em alta velocidade. A vítima foi arrastada por 50 metros. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Ele ainda não foi identificado. Segundo testemunhas, o motociclista teria perseguido o motorista. A polícia militar procura câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação do suspeito. Alguns objetos do idoso ficaram espalhados pelo local. De acordo com a polícia militar, o sapato e o boné indicam que o idoso tentaria atravessar próximo à faixa de pedestre. Ele tem 69 anos e completaria 70 daqui a cinco dias, no dia 10 de julho. O outro par do sapato foi parar do outro lado da rua. Funcionários do hospital teriam tentado reanimar a vítima, mas ele morreu no local. O SAMU também esteve presente. A funerária retirou o corpo e a polícia militar isolou a área e controlou o trânsito. O policial militar que atendeu a ocorrência não foi autorizado a dar entrevista. Uma fatalidade local que é ali sempre muito movimentado. Pedestes, pessoas que precisam acessar esse ponto de ônibus, precisam descer para acessar o ponto de ônibus. E muitas vezes, aí nessa travessia, pode acontecer da pessoa infelizmente ser atropelada. Você está vendo, como é um local ali de uma subida íngreme, sempre o motorista vem com a velocidade considerável para fazer essa subida de forma repentina. Infelizmente, esse idoso acabou morrendo após esse atropelamento na Itamar Franco, antiga Avenida Independência, e não prestou socorro. Ele fugiu sem prestar socorro, chegou a ser perseguido por um motociclista. A polícia militar esteve no local também fazendo ali toda a questão da segurança da cena para possibilitar que o trânsito fluísse em meia pista. O trânsito ficou realmente muito congestionado por conta desse atropelamento, até a chegada da perícia para fazer todo o serviço de praxe ali, depois remover ao corpo até a funerária. Você está vendo como é que fica a situação complicada. A situação, o idoso acabou morrendo atropelado, aí é cena forte, né? Fala a verdade, é triste demais você ver uma cena como essa, um atropelamento. e é um questionamento da população ali, que infelizmente ali é um local de travessia e a gente tem esse conflito que os motoristas ali acabam acelerando para conseguir fazer essa subida e infelizmente é uma situação que pode provocar um grave acidente, como foi registrado hoje pela manhã esse atropelamento que infelizmente fez essa vítima aí, o idoso acabou morrendo.